Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no final. Após a saída de Lucas da Fazenda foi comemorada por Jenny Miranda, que também participou da Fazenda. Ainda do lado de fora aqui, Karim perdeu 20 mil seguidores em seu Instagram. Nem a sua namorada Jaqueline fez com que ele não desistisse da Fazenda. Lucas ficou abalado pela exposição de Karim e Black na formação da Roça no dia de ontem. E parece que Lucas estava sentindo que poderia acontecer algo. Ele poderia estar prevendo o que iria acontecer com ele. Lucas pediu para sua namorada, então Jaqueline, indicar Tomzão à Roça. Se ela indicasse, nada disso teria acontecido. Ele não teria sido exposto por Black, que foi indicado para Roça por Jaqueline. Muitos estão culpando ela na internet. Outros estão culpando Karim. Na real, Lucas não suportou tudo isso. Mesmo o diretor da Fazenda ou então Kareli tentando convencer ele de ficar, não foi possível. Não deu resultado. Infelizmente, Lucas saiu da Fazenda. A formação da Roça foi confirmada pela assessoria da Record. Na noite desta quarta-feira, a prova do fazendeiro será feita de Chaim, Alicia e César Black. Respondendo a pergunta do título, quem venceu a prova do fazendeiro? Ainda não temos um vencedor. Mas o que se sabe é que se for de esforço físico, tem mais chances de Chaim ou Black ganharem. Isso mesmo, dois homens contra uma mulher. Se for de esforço físico, pode ser que um dos dois ganhe. E você, quem você quer que ganhe? E quem você quer que saia esta semana da Fazenda?